Olá, queridos amigos, que a paz de Jesus e a ternura de Maria estejam convosco. Hoje nós comentaremos um belíssimo trecho do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 27 a 28, que mostra Jesus como o grande exorcista do Pai em nossa vida. Diz o Evangelho, eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso por um espírito imundo gritou, O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Viestes para nos destruir? Sei quem tu és, tu és o Santo de Deus. Jesus disse, cala-te e sai dele. O repreendeu. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros, o que é isso? Um novo ensino e com autoridade? Até os espíritos imundos, ele dá ordem e eles lhes obedecem. E as notícias a respeito de Jesus se espalharam rapidamente por toda a região da Galiléia. Irmãos e irmãs, é belo vermos que era um dia de sábado. O sábado que, para o judeu, é um dia santificado. O sábado que o judeu tirava justamente para as orações, para o encontro com o Senhor. E nesse dia de sábado, eles estavam em Cafarnaum, na sinagoga. A sinagoga que era o local onde se reuniam os homens para rezar, para contemplar a palavra, para, meditando a palavra, estarem com o coração em Deus. Na sinagoga, se escutava a palavra e se rezava. E nessa sinagoga, nesse dia de sábado, havia ali um homem possuído por um espírito do mal. Olha que dado interessante. Este homem estava ali na sinagoga, fazia parte dos membros da sinagoga, estava ali rezando. Isto para dizer que o mal, ele também acomete, ele também entra na vida daqueles que fazem parte da sinagoga. Podemos dizer a nossa palavra. Daqueles que estão até dentro da igreja. Não é porque uma pessoa está dentro da igreja, que ela não é acometida por mal. Nela, o mal pode até entrar. E este homem que estava ali acometido pelo mal, estava possuído, ele grita, O que queres de nós, Jesus de Nazaré? Irmãos, há três modos do mal nos fazer mal. Na demonologia, nós estudamos que o mal, ele pode agir no homem por meio da obsessão. Quando o mal fica lançando pensamentos. Ah, você não presta, você não serve para nada, a tua vida é sem sentido, é melhor você tirar a sua vida. Onde o mal perturba de tal forma a mente, que vai obcecando os nossos pensamentos. Há uma outra forma do mal, do demônio nos fazer mal, que é a opressão. Onde o mal, ele pode atingir o nosso corpo físico. Quantas pessoas estão doentes, vão ao médico e não se tem uma causa. O médico não sabe explicar que doença é aquela. No entanto, a pessoa fica definhando. Várias vezes, é o próprio demônio atormentando o corpo físico daquela pessoa. Na obsessão, atormenta a mente. Na opressão, atormenta o corpo. E a terceira forma do demônio nos fazer mal, que é a possessão. Mas a possessão são casos raros, onde a pessoa que ela dá a sua liberdade para o mal agir. Onde ela se torna um cavalo para o mal agir por meio dela. Ela que permite, com a sua liberdade, o mal entrar. O espírito imundo tomar posse dela. E quando o espírito imundo entra, a sua alma sai do seu corpo. E quem age naquele momento é o próprio demônio. É o próprio mal. E a pessoa não responde mais por si mesma. E tem uma quarta maneira do mal nos fazer mal. Que é por meio das pessoas. Dessas pessoas que são usadas, mesmo sem saber, pelo mal. Com palavras duras, com grosseria, com atitudes que machucam. Com a maldade que tem para machucar o outro, mesmo recebendo bem. Enfim, o mal nos faz mal. A própria palavra demônio, nós sabemos, diávolos, em latim, é aquele que divide. Satanás, que é uma outra tradução, é aquele que acusa. O mal nos divide de Deus. Nos tira da presença de Deus. E quando nós estamos fora da presença de Deus, ele nos acusa daquilo que estamos fazendo. Joga na nossa cara o nosso pecado. E quando esse homem, ele reconhece, esse demônio reconhece a presença de Jesus, Jesus não fica discutindo com ele, dizendo muitas palavras. Jesus apenas diz, cala-te e sai dele. Primeiro, cala-te. Aqui já é um grande ensinamento. Nós não devemos dialogar com o mal. Porque o mal é astuto. Quando dialogamos com ele, nós perdemos. Nem o próprio Jesus, que é a palavra do Pai, dialogou com o mal. Ele apenas disse, cala-te. E ordenou, sai dele. Cala-te significa, eu não te escuto. Cala-te, que significa, pare. E preste atenção, Jesus disse, sai dele. O mal estava dentro deste homem, que estava ali na sinagoga. Para escutar e para rezar. E nós temos um outro ensinamento. Nem todos aqueles que estão na igreja, estão para escutar e para rezar. Mas quando o homem, ele escuta a palavra, ele acolhe esta palavra, o seu coração não se fecha, ele se abre. E a palavra produz o fruto, que é aquele de tirar o mal para fora, fazer o mal sair. E gerar frutos bons. Frutos, como diz Paulo, do Espírito. Jesus, ele é o grande exorcismo do Pai. A palavra de Deus, a palavra de Jesus, quando ela entra na nossa vida, ela nos limpa. Ela nos liberta. Ela nos liberta. Ela nos liberta de tudo aquilo e das coisas que o mal nos aprisiona. Por isso que a palavra é libertação para nós. E diziam aqueles que viam, olha como ele ensina com a autoridade. O ensino de Jesus é aquele de não escutar o mal e o que ele nos propõe, mas escutar a palavra. O ensino de Jesus é aquele de não dialogar com o mal, com o demônio. Apenas ordenar que ele se cale e que saia. O ensino de Jesus é aquele de mostrar que aonde entra a palavra, o mal não reina. Que nós, queridos amigos, também possamos viver esta palavra em nossa vida, para que todas as situações, situações de mal, possam ser desfeitas. E para que em nós possa reinar a palavra. A palavra que é o grande exorcismo do mal. Deixo para vocês um grande abraço. E que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fica com Deus. E tchau, tchau. Tchau.